Olá, muito bom dia e seja bem-vindos para mais um novo vídeo aqui no canal. E neste vídeo estarei-vos a dizer, ou a fazer neste caso, um ritual diário que eu vou fazer, recebi há pouco tempo e eu quero basicamente vos mostrar qual é o ritual, é o ritual das mandíbulas, ou o que é que nós temos que fazer aqui, capturar três sobreviventes em armadilhas de urso. Basicamente, para nós fazermos esta missão, combinado, temos que usar este killer que eu já já vou vos mostrar, que é o caçador, ok? E já já vou vos mostrar as percas que eu vou usar para este killer. Mas antes de avançar, também quero vos pedir, se caso vocês caíram de paraquedas aqui no canal, ok? Inscrevam-se, deixem o seu like, deixem o seu comentário e também se caso vocês tiverem alguma dúvida acerca do jogo, ou vocês estão a começar o jogo e não sabem nada, 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 e eu estarei aqui para vos ajudar com dicas, truques para iniciantes, combinado? Então, eu vou vos mostrar quais foram, neste caso, a build que eu coloquei aqui. Eu já estive anteriormente a colocar, combinado? Estas percas, para quem é iniciante, vai demorar algum tempo, porque algumas percas e algumas vantagens, gente, são de alguns killers. Por isso, caso vocês tiverem poucas vantagens, que neste caso a gente adquire aqui na teia de sangue, vocês vão ter que ocupar o bastante, muitos XP e muitos pontos de sangue para conseguir, nomeadamente, conseguir estas vantagens todas. Mas caso vocês também já tenham todos os vossos killers e já tenham, nomeadamente, estas percas e estas vantagens, vantagens, eu vou vos dizer uma por uma que eu vou usar para fazer, então, para jogar, uma que não prescinde, gente, não prescinde, é o feitiço, ninguém escapa à morte. E, como vocês bem tenham, esta vantagem é muito rara, é roxo, ok? E, normalmente, neste caso, estas vantagens são muito caras. Vocês vão ter que construir primeiro o par a vossa teia de sangue e depois, nomeadamente, se vocês já tiverem ela, então usem-na, porque ela vai fazer imenso jeito. Outra coisa, esta parte é Nascida da Luz, ok? Esta parte é exclusivamente, exclusivamente do Caipira, já já vou vos a mostrar qual é o assassino, é este. Para vocês começarem a ter esta parte, vocês têm que jogar com ela e depois o par, o par, o par, o par, na teia de sangue, para depois conseguir, então, a parte de Nascidas da Luz. E o que é que ela faz, gente? E eu vou vos dizer, ela, basicamente, se caso algum sobrevivente vos ofuscar com alguma lanterna, vocês não são cegados, ok? Por isso, fazem-me a sujeito e aí já não atrapalha o vosso escuro. Outro, pegada de ferro, que eu uso muito, porquê? Porque quando a gente apanha um sobrevivente, caso nós tivermos esta parte, esta vantagem, ok? Eles não se soltam facilmente. Como vocês podem ver aqui, sua força ao carregar sobreviventes torna fugas quase impossíveis. Efeitos de resistência de sobreviventes são reduzidos a 75%, no caso, do sobrevivente. E depois, eu coloquei a sobretenção. Então, o que é que ela faz? Deixando-se o sobrevivente, no estado morrendo com um ataque básico, fará que todos os geradores, é um raio de alcance de 32 milímetros, a explodirem. E aí, eles são regredidos e torna-se muito mais difícil para o sobrevivente fazer o gerador, ok? Combinado? Então, vamos começar a nossa gameplay. Eu vou dar pronto. Entretanto, eu vou dar pausa aqui um bocadinho, porque às vezes demora muito tempo a encontrar uma partida, e para que vocês não esperem muito tempo, combinado? Eu vou pausar aqui, ok? Até já. Voltaremos quando estivermos dentro do mapa. Gente, como vocês veem, já voltamos com os sobreviventes, combinado? E vamos, então, começar a nossa gameplay. Temos que capturar, neste caso, temos que capturar, três sobreviventes com as armadilhas de urso, ok? E temos que cumprir. E não vamos sair daqui sem cumprir essa missão, combinado? Já, já vamos começar. Eu vou dar mais um pausazinha, e voltaremos, então, quando estivermos a jogar. E a pôr as nossas armadilhas. Muitas armadilhas nós vamos colocar no mapa, para ter a chance de algum sobrevivente cair nelas, ok? Combinado? Até já. Gente, voltamos, então, vamos começar, então, a colocar as nossas armadilhas, ok? Normalmente, elas aparecem sempre aqui. Então, vamos colocar aqui. E depois, vamos também colocar... aqui. Porque elas têm a mania de... de colocar... Gente, eu não quero... juro que eu não quero que a vida seja enorme. Por isso... E eu vou pôr... Oh, olha. Vocês podem verem aqui, eu na armadilha. Vamos por aqui. Elas gostam, por sempre, de roubar as paletes. Ai, meu Deus. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. Olha a outra. Estão a ver a que ela tenta me afuscar com a lanterna? Não. Boa. Uma já foi. Ai, caramba. Essa imensa desculpa. Caramba, mas... Deu aqui é um pequeno erro. Caramba, e agora? Caramba. Caramba, não tinha como... Não, já está. Vamos lá. vamos colocar aqui outra eu acho que este é um dos Killers mais mais fáceis de jogar muito mas mesmo muito mais fáceis vamos colocar um chão por aqui pronto elas estão aqui atrás de certeza vamos lá vamos colocar aqui uma maravilha vamos colocar aqui 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 não vamos colocar aqui Estarei certeza que está atada no mira AAAAAA! AAAAAA! Aaaaaaah! Essa já foi. Vamos para aqui. Vamos ver se eles fizeram alguma coisa. Ah, Deus. Ela vai escapar. Ah, não. Não, não foi. Boa. Eu acho que eu já comprei a minha missão. Como eu sei que elas vão vir para cá para salvá-lo, vou pôr aqui uma armadilha. Ah. 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 Fogo. Desconectaram todos? Meu Deus. E foi assim a partida, gente. Espero que vocês tenham gostado muito. Ah. Consegui cumprir. Estão a ver? Foi fácil. Fácil. Só é pena um ter desconectado. Ah. Eu vou-me despedir com um grande abraço. Espero que vocês tenham adorado tanto quanto eu fazer esta gameplay para vocês. Para mim foi um gosto. Eu vou trazer mais conteúdo. Ah. Comentem aí que tipo de killer ou se queriam que eu viesse com sobrevivente ou que viesse como killer. Escolham aí um killer. Se eu tiver o killer que vocês me peçam, que vocês me peçam, terei imenso gosto em trazer-vos aqui e trazer as melhores perks e as melhores vantagens como killer e como sobrevivente. Combinado, gente? Então, boa sexta-feira para todos vocês. Bom fim de semana. Ah. Aproveitem o dia do final de ano para estar com a família, com os amigos, festejarem, ok? Eu vou estar com a minha família eventualmente. Então, nos veremos então no próximo vídeo, gente. Conto com todos vocês. Me despeço, ok? E tchau, tchau.